O que é a minha profissão? Queria ver o Luiz aqui no meu lugar Ele ia ter que rebolar Dar conta da escrita ainda ensinar Pro PDI não atrasar Seu Jeremi é gente boa É um vice inteligente, educado e elegante Até pra zangar Aqui tem bom presidente, funcionário eficiente Muita gente inteligente que quer trabalhar Queria ver o Luiz aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Só vendo o patrãozinho aqui no meu lugar Sem atender seu celular Levo vida de apaiete Eu pego as sete De uniforme avental para trabalhar Um dia ainda aposento Pra ter vida light Toda boa e à toa é só descansar Levo vida de apaiete Eu pego as sete De uniforme avental para trabalhar Um dia ainda aposento Pra ter vida light Toda boa e à toa é só descansar Ba du rand da ba du rand Ba du rand da ba du rand Da ba du rand Ba du rand... Da ba bu rand Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando chego no serviço, é só trabalhar Essa é a minha profissão, trabalhar na instituição Tem pepino de montão, vamos descascar Queria ver Luiz aqui no meu lugar E ia ter que rebolar Dar conta da escrita, ainda ensinar Pro PDI não atrasar Seu Jeremias, gente boa, é um vice inteligente Educado e elegante, até pra zanhar Aqui tem um bom presidente, funcionário eficiente Muita gente inteligente que quer trabalhar Queria ver Luiz aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Só vendo patrãozinho aqui no meu lugar Sem atender seu celular Levo vida de apaete, eu pego as sete De uniforme avental para trabalhar Um dia ainda aposento pra ter vida light Toda boa e à toa e só descansa Toda boa e à toa e só descansa Mamãe Mamãe Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Amém.